Boa tarde, pessoal! Hoje aqui no meu canal, vou estar passando passo a passo, que a minha filha vai estar me maquiando para o dia a dia. Bora lá? Primeiramente, a gente vai começar fazendo o olhinho de gato, que a minha filha ama fazer em mim, né filha? O olho de gato já tá. Então, a gente vai passar agora o corretivo. E aí, a gente vai bater com essa esponjinha, gente. Mas dessa é pronta, porque é a parte do olho. A gente vai bater com essa esponjinha. Aqui nós é chique. Não tem dia nem hora para se maquiar. A gente pode pintar a cor que a gente se sente bem. Ah, porque você vai maquiar, porque você vai sair. Não precisa de sair. Não importa se é de dia, se é de noite. Tem que ser a seu gosto. É, não tem que ligar para a opinião das pessoas. Tem que fazer algo para você se sentir bem. Então, hoje eu resolvi passar de química, gente. Agora vou passar corretivo. Agora vamos de corretivo. Não, é um corretivo. Não. Mas eu tenho um corretivo. Porque eu tenho um corretivo. Não. É. a cambita pessoal e agora a gente vai passar a paz a base para você tá tampando os marquinhos poros assim do rosto disfarçando um pouquinho o olhar a gente vai usar esse pincel de espalhar ou vocês podem bater com esse lado da esponja lembrando que aqui não tem ninguém profissional a gente tá passando uma dica pra vocês e aí 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 vocês tem sempre a gente fica passando a base ó pro lado de fora não pra dentro assim é pra fora assim ó de dentro pra fora aí aí a gente passa uma base não tá ficando bita pessoal a cor dela é assim clarinha a gente não pode falar a marca agora vamos passar uma sombra né que cor uma cor bem clarinha então a gente vai usar esta cor ó branca vou usar esse pincel gente pra fazer espumado e aí e aí E aí E aí gente, os pozinhos que for caindo aqui embaixo, a gente passa um lenço umedecido. Umedecido, né? Uhum. E depois você passa, você vai passar um pouquinho de novo da base. Aí retoca a base de novo, vamos ver se passou o lenço. Pronto. Lembrando que aqui é tudo na simplicidade, tá? É materiais que sempre vocês vão ter em casa. Batom. Vamos passar um blush. Aqui. Ó. Aqui gente, o blush. Contorna os olhos. A gente vai usar essa corzinha, ó, vermelha. Pra dar um tomzinho de corada. Bem soltado. Desfarçada. Bem soltinho. Lembrando que minha filha não é profissional e nem eu. A gente só estamos dando uma dica pra vocês, tá? Gente, como vocês podem ver, o Cirisela já é o grande. Mas vamos passar um pouquinho de máscara, ó. Olha pra cima. Fecha. O que é? O que é? O que é? O que é? Olha como o cirurgião ficou enorme Olha pessoal Agora por último A gente vai passar esse batom Que eu amo Batom vermelho Amo Essa pandemia a gente não tem usado muito Tanto que a gente está usando máscara Mas eu amo Pessoal, agora eu vou passar O lápis que eu amo Mesmo não fazendo maquiagem Esse aqui eu gosto de usar todos os dias Levantei, escovei os dentes Lavei o rosto Estou embora de lápis Esse aqui eu uso todos os dias Batom também gosto de usar todos os dias Mas como agora a gente está na pandemia Só de máscara Não estou usando batom Estou aposentado Mas Lembrando que o lápis Eu gosto de usar todos os dias Bora lá Amo, é essencial para mim usar esse aqui todos os dias Bora passar lápis no olho Dá para vocês verem? Eu vou tentar dar um zoom aqui Mas não tem jeito Um batomzinho Aí pessoal, nada de tristeza Bateu aquela desânimo, aquela tristeza Bora se maquiar Passar as horas com maquiagem Me conta aí pessoal O que vocês acharam Eu soltei os cabelos Como fique Como fique Tchau, tchau Aplausos Aplausos Aplausos